É, eu gostaria de fazer um programa de música aqui na Bandeirantes de Madrugada. Já tem programa de música aqui, ô Garrafa? Tem domingo de manhã, tem o arquivo musical também aqui. De Madrugada... O Giba? É, o Giba que seleciona, faz toda... Quem que apresenta? É o Ronald. O Ronald, né? O Ronald. É, então eu gostaria de fazer esse programa aí. Domingão. O Ronald já trabalha muito aí na rádio. É, eu gostaria de fazer... Não tem mais Bandeirantes a Caminho do Sol? Tem. Tem, tem Bandeirantes a Caminho do Sol também. Quem faz, hein? Quem é que sabe, Gustinho? Não, aí a gente... É uma programação, né? É, é. É a coisa variada. É a coisa variada, isso e tal. Agora, Bandeirantes a Caminho do Sol, depois que o Zaidan fez... Não? É que nem a camisa 10 do Pelé, né? É, tem parada. Você tem que aposentar. É, você aposenta. Porque o Zaidan, depois... Era lindo o programa, era fantástico. Bandeirantes a Caminho do Sol com o Zaidan. Quem é que fazia também que era bom para... Todos os caras que fizeram eram bons. Tinha outro cabra que fazia. O Antônio Carvalho. É, o Antônio Carvalho. Eu não sei quem foi o último que apresentou. Que é o Zancopé. O Zancopé. Zancopé. Grande Zancopé. Fantástico o Zancopé. Os últimos que eu ouvi foi com o Zancopé. Muito bom o Zancopé. Meu Deus. Bandeirantes a Caminho do Sol. A voz era do Walker Blas, né? Da abertura, né? Ah, rapaz. Mas agora sempre pegou, hein? É, era do Walker Blas. E aí o Walker Blas saiu da rádio. Teve um gênio que pegou um cara para imitar o Walker Blas. Para botar... Eu vou contar uma coisa para você, viu? Tem cada cara que acho que inventou o rádio. Olha lá, olha lá. Prestação de serviço. Ah, é o Carvalho. Informação na madrugada. É o Antônio Carvalho. Começa agora... Bandeirantes a Caminho do Sol. Ah, é sensacional. Sério. Olha. Olá, boa noite, meus amigos da Rádio Bandeirantes. Vocês que estão aí começando a sua noite com muita informação durante toda a madrugada. Bandeirantes a Caminho do Sol. Música e informação para você com a melhor equipe do jornalismo do rádio brasileiro e as músicas selecionadas pelo brilhante Giba. Aqui é a mistura legal para a gente passar junto essa madrugada de insônia. Você leva jeito, viu? Você leva jeito. Bom dia, Ricardo. Como vai você, Ricardo? Boa noite, Ricardo. Bom dia já, Ricardo. Bom dia. Estamos rompendo um novo dia, Ricardo. Como vai você? Bom dia, Datena. Bom dia aos ouvintes do Bandeirantes a Caminho do Sol. Bandeirantes a Caminho do Sol. Qual é o telefone que nós temos hoje para a pessoa ligar para cá e pedir a primeira música do Bandeirantes a Caminho do Sol, hein? Qual é o telefone que nós temos aí à disposição para que a pessoa ligue e comece a madrugada muito bem? Você que não está com sono como eu, você que tem insônia como eu, ao invés de tomar melatonina ou remédio para dormir, não tem remédio melhor que a música, né, Ricardo? Tem? Não, não tem. É o melhor remédio para dormir, para acordar, para passar o dia inteiro. Bom, e depois de um dia difícil de notícias, né? Você viu o que aconteceu lá em Porto Alegre? A coisa está feia, hein, Ricardo? O negócio está ficando cada vez mais violento os números da pandemia, não, hein, Ricardo? É verdade. A situação do país 2020, ó, um ano para se esquecer, viu? Esse é o Bandeirantes a Caminho do Sol. O Agostinho Teixeira vem aí com Denúncia. Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. É, denunciava, valeu, como o que seria o Bandeirantes a Caminho do Sol. Ficou legal, hein? Com a gente apresentando. É que o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, já está com a gente aqui.